Fala galera, Gui aqui, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolás. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo, tá lá do canal O Vício e é do Hype do Momento, né galera? Meu amigo, tá bom. Olha, vocês vão ter que, vocês vão ter que aguentar com a gente, todos os vídeos que saem por aí, de dar tipo, e vamos ali, tá? É verdade, mano, porque agora, ó, todas as variantes, meu amigo, a thumb desse daqui é do Nice Pooh. Ai, é? Mano. Gente, eu adorei o Nice Pooh, tá? Achei uma pena o bichinho morrer, o pai de pede, adorei o Nice Pooh, gente. Eu achei de, mano, eu ri do começo, do meio e do fim de todas as aparições dele. Então, mano, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Nos acompanha na Twitch, tem live todo dia e hype aí esse vídeo, galera, ajuda a nós. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós, velho, pra um. Deadpool e Wolverine já está nos cinemas e com ele vemos mais uma incursão da Marvel através do seu multiverso. Dessa forma, é claro que o filme contaria com algo que essa temática sempre traz, variantes dos personagens. Nos quadrinhos temos a tropa Deadpool, que conta com inúmeras versões diferentes do nosso mercenário tagareiro. E é claro que um filme com temática de multiverso não deixaria um conceito como esse de fora. Assim, no vídeo de hoje, reunimos todas as variantes do Deadpool que aparecem no filme Deadpool e Wolverine. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes. Tanto os meus perfis, quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. DEDPOOL Naturalmente, a variante mais proeminente do Deadpool a aparecer em Deadpool e Wolverine é a versão principal. Essa versão vem da Terra-1005, a designação multiversal oficial para a linha do tempo dos filmes da Marvel feitos pela Fox. Quando a AVT aparece e informa Deadpool sobre uma ameaça à sua linha do tempo, o herói volta à ação. Claro, essa variante de Deadpool tem mais tempo de tela como protagonista do filme, de sua aventura para encontrar uma variante de Logan que pode ajudá-lo, até as suas batalhas no vazio contra as forças de Cassandra Nova. DEDPOOL A variante de Deadpool com a segunda maior quantidade de tempo de tela em Deadpool e Wolverine é sem dúvida Dogpool, também conhecida como Mary Poppins. Essa personagem aparece pela primeira vez no vazio como uma companheira de outra variante do Deadpool, mas acaba gostando muito do Deadpool original. Dogpool é baseado na mesma variante do personagem dos quadrinhos da Marvel, embora com um tipo de cachorro muito diferente. No início da produção de Deadpool com o menino, fotos do set revelaram Ryan Reynolds filmando como uma variante de cabelos longos de Deadpool. Muitos começaram a chamar essa variante de Samurai Deadpool, mas Deadpool e Wolverine o apelida de Nice Pool. Esse Nice Pool é o tutor inicial do Dogpool e ajuda Deadpool e Wolverine em sua aventura pelo vazio. Assim como Dogpool, a chegada de Nice Pool no ato final de Deadpool e Wolverine precede o aparecimento da tropa Deadpool. Infelizmente, Nice Pool não possui os mesmos poderes de outras variantes e não pode se regenerar, o que o leva a uma cena de morte tragicamente hilária após uma das melhores meta-piadas do filme. Embora a tropa Deadpool não tenha proclamado um líder, a variante que os liderou pelo portal no final de Deadpool e Wolverine foi Lady Deadpool. Lady Deadpool, ou Lady Pooh, é outra variante popular do personagem e já havia sido provocada em vários trailers do filme. As provocações causaram muita especulação com teorias sobre quem interpretaria a versão feminina do personagem, variando de Ryan Reynolds de peruca a Taylor Swift. Outro nome popular levantado para Lady Pooh foi Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds. E sim, foi Blake que interpretou a Lady Pooh no filme. Embora a personagem nunca tenha tirado sua máscara, Blake Lively forneceu o trabalho de voz para a personagem e provavelmente era quem estava sob o traje também. Lady Pooh é um pouco diferente de outras variantes, pois ela tem duas mini-metralhadoras como suas armas primárias em vez de pistolas duplas. Quem também pode ser visto é o Kid Pooh. Kid Pooh vem de um mundo de jovens X-Men que se tornam residentes do orfanato para meninos problemáticos de Xavier. Lá, ele não se encaixou bem com os outros alunos superpoderosos devido às suas tendências perturbadoras. E como resultado, foi condenado ao ostracismo por todos, incluindo o corpo docente do orfanato. Assim, ele se tornou uma criança muito solitária. Kid Pooh não é tão forte quanto suas versões adultas, porém, ele é basicamente uma versão Deadpool da Hit Girl, então quem leu ou assistiu Kik S sabe que isso é suficientemente letal. Nos quadrinhos, suas armas características eram duas espadas semelhantes a sabres de luz que ele roubou da sala de perigo do orfanato Xavier. Referência. Talvez a variante mais estranha de Deadpool e Wolverine seja Redpool. Nos quadrinhos, Redpool começou como simplesmente outro Deadpool de uma terra alternativa. No entanto, essa linha do tempo foi infectada por um surto de zumbis, levando Wade a ser mordido. A versão zumbificada de Wade foi transportada para a Terra 616, onde seu corpo foi despedaçado, deixando-o como uma cabeça zumbi falante. Na maior parte, é exatamente assim que Deadpool e Wolverine retrata Redpool também. O ator Nathan Fillion dá voz a Redpool no filme, que é visto voando para fora de um portal, junto com as outras variantes do personagem. Só a cabeça. Kidpool é uma versão infantil do Deadpool, mas Deadpool e Wolverine leva isso a um passo além. No filme, há ainda o Babypool, que é exatamente o que o seu nome indica. Essa variante de Wade Wilson é um bebê que naturalmente não desempenha um grande papel na batalha contra Deadpool e Wolverine. Ele não faz nada. Essa versão do Mercenário Tagarela não existe exatamente nos quadrinhos, apenas fazendo parte de uma série de capas variantes do artista Scott Young. Imaginava vários dos heróis da Marvel como bebês. Sem dúvida, uma das variantes mais reconhecíveis de Deadpool presentes no ato final de Deadpool e Wolverine é o Cowboy Deadpool. A variante usa o traje clássico de Deadpool, mas com apetrechos de cowboy como botas, esporas, chapéu e cinto de fivela. As armas de saque rápido também separam o Cowboy Deadpool de seus irmãos na tropa Deadpool. Sobre quem interpreta o Cowboy Deadpool, a participação especial é quase perfeita. Em Deadpool e Wolverine, Matthew McGonaghy finalmente entra no universo cinematográfico Marvel ao dar a voz à personagem. O Ninpool é uma das variantes mais reconhecíveis do Deadpool em Deadpool e Wolverine. Essa versão do personagem se destaca por sua influência oriental, empunhando uma espada samurai e vestindo um longo manto. Da mesma forma, o Atari usa um grande chapéu boninho, complementando a influência japonesa da variante. O Atari é na verdade uma variante do Deadpool dos quadrinhos da Marvel, embora breve, a aparição de o Atari nos quadrinhos ocorre quando ele é mostrado salvando vários membros da tropa Deadpool de várias ameaças. No entanto, o Atari é morto junto com muitos outros membros da equipe pela tropa Deadpool malignia. O universo 2099 é mais famoso pelo seu Homem-Aranha, mas por lá existem versões de vários outros personagens. E Deadpool não é exceção. Deadpool 2099 é o Warda Wilson, filha de Wade com Chicla, a rainha do submundo. Seus pais se separaram antes dela nascer, e Chicla escondeu de Wade a existência de Warda, que cresceu odiando o pai. Com o traje futurista que se adapta perfeitamente ao cenário de 2099, a filha do mercenário Tagarela no universo 2099 tem até mesmo o seu próprio dragão mecânico que voa com ela nas batalhas. Embora tenha começado como uma vilã nos quadrinhos, mais tarde ela se redime e supera sua rivalidade com o pai. Ela poderia realmente ser a heroína que o Wade nunca conseguiu ser. Nos quadrinhos da Marvel existem quatro personagens que aparecem pro Deadpool e contam a ele sobre a tropa. Um deles é o Deadpool da Era de Ouro, ao lado de Lady Deadpool, Dogpool e Kidpool. O Deadpool da Era de Ouro é exatamente o que o nome sugere, uma variante do personagem da Era de Ouro dos quadrinhos. Em Deadpool e Wolverine, o design dos quadrinhos de Deadpool da Era de Ouro foi bem traduzido. Em vez do traje de spandex usado pela maioria das variantes do Deadpool, o Deadpool da Era de Ouro veste roupas mais antigas, com uma máscara de gás e um par de cutelos, em vez das katanas usuais do Deadpool. Nos quadrinhos da Marvel, Zenpool se forma a partir do efeito rebote de um feitiço lançado pela Feiticeira Escarlate e o Doutor Destino. Durante uma batalha contra o Caveira Vermelha, Wanda e Destino tentaram alterar o cérebro do vilão pra torná-lo bom, afetando inadvertidamente seus aliados, incluindo Deadpool. Assim, Deadpool se tornou o Zenpool, uma versão pacifista de seu antigo eu. Eventualmente, Zenpool volta a ser o Deadpool habitual, o tagarela e violento. Zenpool usa uma máscara branca de Deadpool com um capuz cinza e um grande bastão de madeira com o ar. Ali é o fera? Em Deadpool e Wolverine, uma das variantes de Deadpool que recebe um close-up é o Zenpool. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal, caso ainda não tenha inscrito. E não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu. Valeu. Eu acho que é porque ele pegou as referências dos Deadpool que existem nos quadrinhos. Eu já ia falar isso. Não existe um Deadpool do Rex, né? Aquilo que o Ryan colocou. Cara, não. Então é isso. Mas eu curti demais, tá? Curti também. Uma super referência e, inclusive, curiosidade foda, a gente assiste o Rexan lá na Twitch. Então, se você não segue, a gente aproveita pra seguir aí. A gente já tá na segunda temporada, tá? Mas toda a primeira temporada tá no VOD, pra quem quiser assistir. Se você ficou boiando, não sabe o que é Rexan, mano, bora com nós, mano. Bora descobrir, né? Vai bem ver descobrir. Porque se você não sabe, lá no filme, eu acho que é do lado direito. É. É direito? Não sei. Não, assistindo daqui pra... É o esquerdo. É o esquerdo, né? É do lado esquerdo que tá. Tem a Lady Deadpool e do lado dela tem o Deadpool... Do lado esquerdo dela. Do lado esquerdo dela. Tem o Deadpool que tem um dragão aqui, ó. Um dragão do Rexan. E justamente é o símbolo, né? É o símbolo, é o mascote, né? É o mais forte do Rexan, meu amigo. Ali, meu amigo, só quem pega é quem acompanha as paradas de Ryo Reynolds. E somos nós nesse caso. Então, mano, já deixa aí outro vídeo que você quer que a gente traga, sei lá, de Deadpool, desse canal, de X-Men, de outra... Deadpool Wolverine. Só o que vai ter. Belezinha? Então, galera, é isso. A gente ficou por agora e... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.